A senhora, perfeito, presidente, a senhora tem conhecimento de pesquisa científica reconhecida pela OMS sobre tratamento precoce? Olha bem, pesquisa científica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde sobre tratamento precoce? A OMS, inclusive, ela está fazendo avaliações e reavaliações bastante frequentes. A resposta é sim ou não? Ela não tem? Ela não tem ainda, né? Então, responda, por favor. Vamos ser éticos. Ela não tem. A senhora já se reuniu com técnicos do Ministério da Saúde para debater o tema? Sim. E como a senhora avalia a recomendação da Organização Mundial da Saúde? Eu trabalhei com a Organização Mundial da Saúde, principalmente na área de controle de tabaco. Eu respeito bastante a Organização Mundial da Saúde, mas ela teve muitas dificuldades entre avaliação inicial da pandemia, detectar se passava de pessoas para pessoas, se passava de animais para pessoas, se podia fazer aglomeração na época do Ano Novo ou do Carnaval. Então, nós estamos, inclusive, trabalhando em conjunto com o grupo para trazer uma nova evolução para a própria Organização Mundial de Saúde. Então, nós estamos criando um grupo de trabalho para isso. Foi dito aqui, depoente, que empresas de vacina se eximem no caso da cloroquina, se eximem, né? Mas e no caso da cloroquina, quem se responsabiliza pela utilização? É um médico que prescreve. Ele é que tem que ser responsável. Sem embasamento científico. No caso, eu estou dizendo que nós temos embasamento científico. Que não é publicado e não é reconhecido. Sim, mas é publicado em várias revistas. Mas não é daquelas que são reconhecidas pela ciência. Mas é reconhecido. Existe um abismo entre a medicina e a ciência. Se não fosse reconhecido pela ciência, não teria sido publicado. Então, a ciência, como o senhor mesmo colocou... Não é. Se fosse, estaria recomendado pela Organização Mundial da Saúde, teria passado pela Anvisa, pela Conitec. Por favor, respeita a ciência. Posso? Não, senhora, está faltando...